Nós estamos de volta com o Jornal da Cidade e recebendo aqui no nosso quadro Cidade Cultural, ao vivo, Matheus Oliveira, que é vocalista do grupo Barril Dobrado. Matheus, boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui, que é importantíssimo para a valorização dos artistas locais. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. E é um prazer receber você aqui também, nos estúdios da TV, Matheus. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o grupo Barril Dobrado. Então, o grupo Barril Dobrado nasceu em 2020, no meio de uma pandemia. A gente começou um trabalho ali, a princípio, meio despretensioso e foi tomando uma proporção maior conforme a gente foi apresentando em alguns locais. E, graças a Deus, caímos nas graças de todo mundo e todo o público. E estamos tocando aí um pagode legal, alegre e romântico, né? Que é a característica do grupo nosso. Que bacana! E você disse que nasceu em 2020, mas eu já vi várias publicações de vocês aí se apresentando em vários locais da cidade. Então, a cidade realmente abraçou o grupo. Graças a Deus. Um exemplo disso, queria trazer para vocês aqui amanhã, de antemão convidar todos, né? Que amanhã a gente vai estar fazendo uma gravação no Olegário. Agradecer o pessoal de lá, que sempre foi muito receptivo com a gente. O Tiago, o Breu, que sempre contratou a gente e abraçou mesmo o nosso projeto. Vamos fazer um pocket show lá, uma gravação de quatro clipes. E convidar todo mundo, convidar vocês também, para estar prestigiando a gente lá nesse evento. Então, vai ser no Olegário amanhã essa gravação. A partir das 20 horas. Estão todos convidados, então, para comparecer ao Olegário, onde eles vão se apresentar. E, Matheus, toca um pouquinho para a gente, canta para a gente conhecer, para quem não conhece aí, conhecer seu trabalho. Vamos lá. Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais dura que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Com simples toque de olhar Me sinto tão carente, consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja E nele esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que bacana, hein? Que bonito! E Matheus, vocês tocam só pagode Ou vocês tocam outros ritmos Ou até adaptam, melhor dizendo, outras músicas aí Um sertanejo, por exemplo, que a galera está curtindo Nesse ritmo mais de pagode Então, basicamente, a gente toca tudo em ritmo de pagode Mas tem o MPB, tem o sertanejo Que a gente faz aquele pagonejo, aquela misturadinha Tem a swingueira, que não pode faltar Mas a característica principal do grupo Barril Dobrado Que sempre chamou a atenção de todo mundo Foi aquele romantismo Aquela coisa que apaixona Que todo mundo tem, né? Verdade, né? E o paracatuense gosta Gosta E nos fale mais sobre esses clipes aí Eu fiquei curiosa, Matheus Que serão gravados amanhã ali no Olegário É um trabalho autoral Como que vai ser? Então, a gente teve essa ideia de fazer Regravação de alguns artistas bem conhecidos Quer dizer, sorriso maroto Não vou dar muito spoiler Que o pessoal tem que ir lá, né? Para prestigiar a gente Mas a gente teve essa ideia Para estar até divulgando melhor o trabalho da gente Não só aqui na cidade Mas para fora também Para o pessoal estar conhecendo os artistas de Paracatu Então, fica o convite novamente Para toda a população paracatuense Que curte um pagodinho Ir lá no Olegário Amanhã às 20 horas Isso, a partir das 20 horas A partir das 20 horas Então, prestigiar o grupo Barril Dobrado Matheus, você vai ficar comigo Nós vamos finalizar o jornal Mas o Matheus vai cantar mais um aqui Por enquanto, eu vou deixando para você Os nossos contatos Para você continuar bem informado Pode nos seguir aí no Instagram No arroba TVC Paracatu Também no Youtube No Facebook TVC Paracatu E nós voltamos com mais informações Hoje à noite No Jornal da Cidade Segunda edição O Jornal da Cidade Vai ficando por aqui Mas nós vamos encerrar Essa sexta-feira com música Vamos lá? Detalhe, quem não conhece o trabalho Segue lá no Instagram Arroba Grupo Barril Dobrado Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração Por tão fácil assim me entregar Você levou o meu amor E de você nada restou Eu posso te dizer Que nesse mundo Meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer Meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer Eu posso te amar Eu posso te amar